No vídeo de hoje falaremos do início da franquia Bomberman, o desenvolvimento do seu jogo inicial, ou na verdade dos seus jogos iniciais E veremos isso já já nesse vídeo bombástico, que trocadilho ruim né? Mas voltando a falar sério, uma das coisas que me deixa pensativo quando observo o histórico dos mais de 60 jogos que o personagem Bomberman aparece Além claro dos animes e mangás baseados nesses games, é que ao mesmo tempo em que ele tem uma grande popularidade O personagem icônico, que tem dezenas de jogos em diversas plataformas Bomberman não costuma ser percebido como uma franquia grandiosa, com uma base de fãs entusiasmados Como acontece com Mario, Sonic, Zelda ou até mesmo Crash Bandicoot Seria Bomberman a maior das pequenas franquias, ou a menor das grandes franquias de jogos? São perguntas difíceis de responder né mesmo? Mas para começar a entender a franquia em si, vamos olhar a criação do seu primeiro jogo E aqui já começamos a ter algumas surpresas O game inicial da franquia é o Bomberman, lançado em 1985 para o NES Ou Nintendinho para nós que somos íntimos E embora esse jogo seja de fato o primeiro em que Bomberman ganha sua identidade A mecânica de colocar bombas entre blocos para abrir caminho e derrotar inimigos Não começa ali, mas alguns anos atrás Sério, Bomberman não começa com Bomberman E você vai entender tudo isso no vídeo de hoje E vai ser agora Então... Bora! Indiana Jones Indiana Jones, tá certo isso? Tá? Então beleza Indiana Jones e a Hudson Soft O berço onde Bomberman se desenvolveria, a empresa responsável pela criação e desenvolvimento Era bem modesta A Hudson Soft foi fundada oficialmente em 18 de maio de 1973 Com o nome de C.K. Hudson E o negócio da empresa era o radioamadorismo Isso mesmo que você ouviu Nos seus primórdios, o que viria a ser a Hudson Soft Comercializava radioamadores e suas peças Além de fotografias artísticas Na verdade, os irmãos Yuji e Hiroshi Kudo Planejavam abrir uma cafeteria, olha só Mas como havia uma no mesmo prédio em que ficava a empresa Optaram pelo negócio de radioamadorismo Que viagem! Dois anos depois E passando por alguns perrengues financeiros A empresa passou a trabalhar também com produtos relacionados a computadores O que era uma tendência das lojas voltadas ao radioamadorismo Pois ambos os tipos de equipamento tinham similaridades E frequentemente os mesmos fornecedores Seguindo essa linha de diversificar o negócio Mantendo-se no ramo de hobbies eletrônicos Em 1978 A empresa começou a vender e desenvolver jogos de videogame A princípio, adotaram uma estratégia de quantidade antes da qualidade Chegaram a lançar pasmem 30 jogos diferentes no mesmo mês Um por dia Nenhum deles se tornava memorável ou um sucesso de vendas Mas a soma do lucro das vendas De todos os jogos juntos Mantinha a empresa viva Isso mudou no início dos anos 80 Quando os donos da Hudson Observaram o que estava acontecendo com a Atari nos Estados Unidos Naquela época A Atari e seu console Atari 2600 Era o maior símbolo de videogame E também da segunda geração de consoles Porém o baixo controle de qualidade que a empresa tinha Sobre os inúmeros títulos que eram lançados para a plataforma Foi um dos maiores fatores Que fizeram não só com que a Atari amargasse prejuízo Como mancharam a imagem da ideia de console caseiro naquele país Gerando o que ficou conhecido como crise dos consoles caseiros Isso no início dos anos 80 Ou o crash dos videogames Se você quiser um nome mais famoso Assim, mesmo sendo muito menor que a Atari A Hudson buscou aprender com a experiência alheia E em 1983 Mudou a sua estratégia de quantidade antes da qualidade Agora a pequena soft house Tentaria focar-se em poucos projetos Priorizando a sua qualidade Na tentativa de criar jogos marcantes Para isso a Hudson a princípio Se manteve focada em produzir games para computadores caseiros Que não eram tão populares na época Eram máquinas como MSX, o GX Spectrum, entre tantos outros Além disso, a empresa também se valeria de uma estratégia bastante antiga E largamente utilizada no mercado de games até hoje Se valer de universos e personagens famosos em outras mídias Nessa época, os filmes da franquia Indiana Jones faziam bastante sucesso Porém, a pequena Hudson não tinha condições de arcar com o licenciamento De uma franquia hollywoodiana tão famosa Assim, a solução encontrada foi recorrer a algo entre aspas similar Lançaram um jogo em que um aventureiro com um chapéu Saia em busca de tesouros Assim como Indiana Jones Porém, seus adversários... Eram balões Isso mesmo, balões E as suas armas eram bombas O nome do jogo era Bakudan Otoko Que em japonês significa literalmente homem-bomba Ou seja, uma tradução ocidental desse game Se chamaria Bomberman Ou eu estou enganado? Estamos diante do que pode ser visto como o primeiro Bomberman Mas o Indiana Jones genérico atirando bombas Não parece remeter aos jogos de Bomberman como conhecemos, não é mesmo? Será que de Bomberman esse jogo só tinha o nome? Na verdade, não Alguns conceitos e mecânicas da franquia como conhecemos Estrearam justamente nesse game A começar pelo cenário labiríntico Esse tipo de mecânica de fases não era novidade Foi algo que Pac-Man Inspirado por Hedgehog da SEGA Tinha tornado muito popular Porém, em Bakudan Otoko Os labirintos eram feitos de blocos fixos E blocos quebráveis Que você podia detonar com a explosão das bombas Que colocava pelo cenário E explodiam com o alcance de cruz Seguindo o padrão dos blocos Além dos blocos, a explosão também eliminava inimigos Mas o jogador tinha que tomar cuidado Se ficasse parado ou acabasse sendo encurralado com a própria bomba O seu personagem também morreria Sendo que uma bomba detonaria outras no alcance da sua explosão Era a mecânica básica de Bomberman Aparecendo pela primeira vez Nesse jogo, a princípio, teríamos cinco bombas Com o alcance de dois blocos Sendo que você poderia colocá-las no espaço entre um bloco e outro Destruindo metade de um dos blocos O que permitia, por exemplo Matar um inimigo do outro lado Com uma explosão controlada Sem liberar o acesso dele A área onde você estava Esse jogo, como em números da época Não tinha um final específico O objetivo era fazer tantos pontos quanto fosse possível Aliás, é desse tipo de jogo Que vem a expressão zerar Em alguns deles, literalmente você jogava Até fazer o máximo de pontos E zerar o score novamente Mas a cada quatro fases O game contava com uma espécie de fase bônus Onde você não tinha controle da colocação das bombas E saia colocando automaticamente Todas enquanto andava Algo que seria visto novamente Como o power-up da caveira No Battle Royale de Bombermans posteriores Mas muito antes desses jogos Bakudan Otoko Embora não tenha chegado oficialmente na América Seria lançado também na Europa Com o título de Eric and the Flutters E seu manual trazia uma historinha O personagem principal, Eric Era um arqueólogo Em busca de um tesouro oculto Cujo caminho era guardado pelos malignos Flutters Os balões que enfrentamos no jogo Então o herói deveria abrir caminho Explodindo paredes de tijolos sólidos E se arriscando plantando bombas Para destruir os Flutters Até alcançar o seu objetivo Estranho né Que o personagem de um jogo de Bomberman Em algum momento da história Tenha se chamado Eric Mas é inegável que Bakudan Otoko Lançado em 1983 Era o primeiro jogo A trazer os elementos básicos Que seguiram na franquia Porém entre ele E os jogos mais conhecidos da série Ainda haveria outro game No ano seguinte Em 1984 A Hudson lançaria um segundo jogo Chamado 3D Bomberman Cuja mecânica não era muito diferente De Bakudan Otoko Exceto por uma mudança drástica De perspectiva Agora Trata-se de um jogo em primeira pessoa Imaginem só Um Bomberman em primeira pessoa Naquela época Até havia um mapa para guiar o jogador Mas ele era bem confuso E tinha pouquíssimas informações Obrigando os jogadores A usarem bastante a sua memória Para se localizar Era literalmente um labirinto Como era de se esperar A experiência dos jogadores Não foi das melhores Assim Logo em seguida A Hudson teria outro Bomberman Que já estava em desenvolvimento Mas dessa vez Voltaria a perspectiva tradicional A grande diferença agora Era que algo havia impactado O mercado dos computadores caseiros O Famicom chegava Colocando os consoles De volta como modo principal De se jogar videogame em casa Em breve Viajaria para a América Sob o nome de NES E recuperaria aquele mercado Encerrando a crise dos consoles domésticos Mas antes disso Ainda no Japão A Hudson desenvolveria algo que Esse sim É lembrado pela maioria Como um dos primórdios de Bomberman E eu estou falando do Primeiro Bomberman do Famicom E sua maratona de programação Em 1985 Bomberman chegaria a Nintendo E ao seu console Que marcou a terceira geração Como eu já disse Esse é o jogo que mais aparece Na memória dos jogadores Como o primeiro Bomberman Um dos primeiros motivos para isso Além da qualidade do game É que o Famicom Foi um console Muito mais marcante Que os vários computadores caseiros Onde Bakudan Otoko E 3D Bomberman Tinham sido lançados Existe ainda Outra razão Embora Bakudan Otoko Tenha trazido Pela primeira vez Os elementos do jogo Esse Bomberman Do Famicom Trazia como novidade Algo extremamente Icônico nessa franquia O seu personagem Com o design Que conhecemos hoje O Bomberman Branco Mas Pera lá Como é que um Indiana Jones Genérico Chamado Eric Chegou ao nosso Bomberman Para responder Essa pergunta Temos que olhar Para outro jogo Da Hudson Um game Que nem faz parte Da franquia Bomberman Eu estou falando De Lode Runner Um jogo de plataforma Lançado pela Hudson Em 1983 Também para vários Computadores caseiros O que nos interessa Nesse jogo É que seu personagem Principal Era perseguido Por inimigos robôs E com o sucesso Do Famicom A Hudson Preparou Um port Para esse novo console Aproveitando O potencial gráfico Do 8-bit Da Nintendo Eles refizeram Todos os sprites Do game Incluindo esses Inimigos robôs E olha só Que legal Que eles ficaram E o modo Como esses sprites Acabaram se tornando Bomberman Como conhecemos É um dos fatos Mais lendários Do desenvolvimento De Bomberman Para o Nintendinho E digo lendário No sentido Mais literal Da palavra Pois muita gente Questiona Até que ponto Essa história É verdadeira O que teria acontecido Foi um evento Promovido pela Hudson Soft Na forma de uma Maratona de programação Um dos participantes O programador Shinichi Nakamoto Recentemente Tinha explorado Os vários jogos Da Hudson Em busca De inspiração Para a criação De um novo game Nessa busca Ele redescobriu Bakudan Otoko E decidiu Que seu novo jogo Seria uma espécie De port Desse game Para Famicom Seria esse o projeto Que ele desenvolveria Nessa tal Maratona De programação Mas havia Uma grande limitação O evento Tinha duração De três dias Ou seja Nakamoto Tinha apenas Setenta e duas horas Para programar Para programar O primeiro Bomberman A limitação Do evento Fez com que ele optasse Pela reciclagem De recursos Como economia De tempo E desenvolvimento Ele tinha sido Responsável Pelo porte De loadrunner Para Famicom Assim Baseado Nessa estratégia Ele reaproveitou Os sprites Dos robôs inimigos Que tinha feito Para o antigo jogo Transformando No personagem Principal Do game Que fazia agora Assim Entre aspas Nasceu O Bomberman Branco Que conhecemos E graças a Deus Adeus Indiana Jones Genéric Por essas mudanças De personagem Já deu para perceber Que o que Nakamoto Queria fazer Naquelas setenta e duas horas Seriam pouco mais Que um porte Ele estava disposto A mudar muitas coisas Em relação ao jogo original Porém Alguns conceitos E elementos básicos Se manteriam Aqueles que já mencionei Quando falei Do Bakudan Otoko Seu personagem Se moveria Em quatro direções Num cenário labiríntico Explodindo blocos E inimigos Ao colocar bombas Cuja explosão Se expandiria De acordo Com o labirinto Formado pelos blocos fixos A vulnerabilidade Do personagem As próprias bombas Também se manteria Contudo Havia as novidades Que faziam do jogo Algo além De um mero porte Agora o personagem Iniciaria apenas Com uma bomba De alcance curto E não poderia Mais colocar ela No modo de explodir Apenas meio bloco O que fez o jogo Parecer mais difícil Porém Essa aparente dificuldade Seria bastante Reduzida Por um elemento Que diferenciaria Radicalmente Esse jogo inicial E se tornaria Uma constante Na série Os power-ups Nakamoto teve a ideia De incluir power-ups Que iam gradualmente Deixando o Bomberman Mais poderoso Contudo Ao perder uma vida Todos eles Seriam também perdidos Muitos desses power-ups Começaram aqui E se mantiveram Ao longo de quase Todos os jogos Posteriores Da franquia Estou falando De coisas como As bombas extras Ou aquele foguinho Que aumenta a potência Das bombas Além dos patins Que aumentam a velocidade O detonador remoto As habilidades De atravessar paredes Bombas As próprias explosões E vários outros poderes Que complexificavam o jogo E tornavam o personagem Mais poderoso À medida que as fases Ficavam mais difíceis E a progressão Dessas fases Traziam outro elemento novo Dessa vez Bakudan Otoko Ou digo Quer dizer Bomberman Não era mais Para acumular pontos O jogo tinha um enredo Inspirado no Pinóquio Ai senhor Você está de brincadeira No Pinóquio Sim No Pinóquio Assim como o boneco De madeira das histórias Desejava se tornar Um menino de verdade A ideia principal Era que Bomberman Fosse um robô Que queria se tornar Um humano O manual da versão americana Dizia que o nosso personagem Era um robô utilizado Para a produção de bombas Que vivia escravizado Numa instalação subterrânea Um dia houve um rumor Que dizia Que se chegasse a superfície Um robô poderia se tornar humano Assim Ele partiria em busca Desse objetivo Resultando na aventura Que jogamos No total O jogo tinha 50 fases E um sistema de password O que torna Meio difícil de acreditar Que ele tenha sido Inteiramente programado Em apenas 72 horas Mas é isso que a lenda diz E ao fim do game O jogador seria recompensado Com o fim da história Veríamos nosso personagem Realmente se tornando humano Um texto na tela Nos informaria Nosso sucesso Em ajudá-lo nessa tarefa E na versão americana Nos dizia que talvez Pudéssemos reconhecer Aquele humano De um outro jogo Da Hudson Soft A versão japonesa Era mais explícita Deixava claro Que se tratava do personagem Principal de Lode Runner Nakamoto havia ligado A história dos dois games Já dá pra gente perceber Que o jogo Ia muito além De um porte De Bakudan Otoko Mas outros elementos Ainda diferenciavam Ainda mais O Bomberman de NES E ao mesmo tempo Se tornavam base Para o que viria A seguir na franquia Sobretudo na trilha sonora A preocupação da Hudson Em designar um profissional Para uma nova trilha Nesse jogo Evidenciava a nova estratégia De priorizar a qualidade De cada projeto E a profissional em questão Foi a compositora Junty Kuma A trilha que ela compôs Conferiu tanta identidade Ao jogo Que continuou acompanhando A franquia Se tornando outro De seus aspectos Mais icônicos Com todos esses elementos juntos Bomberman chegava A biblioteca do Famicom Em 19 de dezembro De 1985 E o seu legado É óbvio Ainda que não tenha sido O primeiro Bomberman Esse jogo Pela sua qualidade Se valeu Da popularidade Do Famicom No Japão E do NES No ocidente Para conseguir Um grande sucesso E garantir A produção De vários outros jogos Tornando Bomberman Uma franquia Cujas bases Ele traz em si Mas resta Aquela pergunta Que a gente fez Lá atrás Porque ao comparar Bomberman Com outras franquias Notamos que ele não parece Ser percebido Como tão grandioso Quanto elas Seria mesmo A maior das pequenas franquias Ou quem sabe A menor das grandes franquias A verdade É que Bomberman É um ótimo jogo Que deu origem A uma franquia Marcante E divertidíssima A impressão Que temos Ao compará-la Com franquias Como Mario Sonic Crash Ou mesmo Mega Man Se deve Se deve Também A fatores externos Bomberman Surgiu De uma Soft House Pequena Comparado Com a Nintendo Ou Sega E o número De mascotes Aspirantes A tal Já era Grande Quando ele Surgiu O primeiro Bomberman Do Nintendinho Cujo desenvolvimento Acabamos de Investigar Surgiu Num console Que já Tinha o Mario Produzido Pela própria Nintendo E que não Só definia O gênero Plataforma Como gerava Um mascote Bastante Popular E além Do bigodudo O console Contava ainda Com o link De The Legend Of Zelda Mega Man E vários outros Assim não havia Muito espaço E investimento Na imagem De um personagem Que apesar De carismático Chegava nesse cenário Vindo de uma Companhia do tamanho Da Hudson Soft Outro fator A se notar É que os jogos Posteriores Não trazem Nada desse Enredo Inspirado em Pinóquio E ligado A loadrunner Na verdade A franquia Bomberman Meio que não Tem o Cânone Oficial Ao contrário De Mega Man Zelda E tantos outros Assim Bomberman Foi capaz De sustentar Uma franquia Com dezenas De jogos Que se estendem Até os dias De hoje E na verdade Ao invés De fazer a franquia E seus jogos Parecerem menores Talvez nos mostre Como apesar Do cenário Adverso Bomberman Foi E é Tão bom Que conseguiu Conquistar O seu lugar E hoje Conhecemos O início Dessa história Investigando juntos O desenvolvimento Do primeiro Bomberman Bomberman É aquele tipo De jogo Que se você Joga sozinho É muito legal E sempre Vai ser viciante Mas jogar Com os amigos É pura diversão Eu me lembro De ter comprado Um cartucho Piratinha De Super Nintendo Na galeria Pajé Ou no mundo oriental Ou em qualquer Outra galeria Lá da região Da 25 de março E era Esse jogo Aqui Bomberman 2 Essa aqui É a versão De Super Famicom E a versão Que eu peguei Era de Super Nintendo Mas o cartucho Era nesse formato Aqui E eu me lembro Bem que nos Finais de semana Quando meus amigos Iam em casa E a gente Já estava enjoado De jogar outros jogos A gente Sempre escolhia Esse game E era Impossível De enjoar Mas eu quero Saber de você Qual a sua história Com o Bomberman Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Bomberman O protagonista Desse jogo Incrível Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais